Finalmente! Depois de muito tempo, eu acho que finalmente a notícia que todo mundo esperava chegou, né? Uma desenvolvedora do Bloxburg veio a público falar se o Bloxburg vai ficar de graça ou não, o que é que vai acontecer no jogo futuramente. Enfim, gente, no vídeo de hoje nós iremos descobrir se o jogo finalmente vai ficar de graça ou não, se tem uma data, se não tem, se vai ficar de graça ou não vai. É hoje, gente, de hoje não passa, tá? Basicamente ela é uma das desenvolvedoras do Bloxburg. E hoje ela jogou as cartas na mesa, tá? Inclusive, gente, eu negociei aqui, eu achei um site que faz legenda em vídeo e eu finalmente consegui, gente, botar uma legenda aqui. Ficou muito legal, pessoal. É bom que vocês vão conseguir acompanhar direitinho o que ela tá falando. Ah, é muito legal, gente. Mas enfim, se inscreve aí nesse canal, deixa aqui o like pra ajudar a gente e vamos finalmente descobrir... Eita! Será que vai ficar de graça ou será que não vai? Vocês acham que o Bloxburg vai ficar de graça? Vocês querem que ele fique de graça? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas enfim, gente, vamos começar. Eita, meu Deus. Vamos. Se vocês acham melhor... Não sei bem o que eu tô perguntando, sendo que vocês vão conseguir me responder. Mas é melhor eu ler junto com vocês ou deixar ela falando aqui? Ah, vamos ver. Se eu achar melhor ler ou vou lendo, enfim. Mas dá pra vocês lerem aqui também, tá, gente? Ah, então olha aqui, ó, gente. Ela falam uns negócios interessantes aqui, ó. Aqui no cantinho, gente, dá pra vocês verem o que ela falou na legenda, ó. Cada adição é uma peça de um quebra-cabeça que nos levará a uma experiência melhor em Bloxburg. Então, pensamos que era hora de explicar nossos planos e como o processo de desenvolvimento e as atualizações estão nos guiando em direção ao nosso objetivo principal, ficar livre pra jogar. Então, sim, gente. Agora é real oficial. Ela literalmente falou que sim, em algum momento o Bloxburg vai ficar de graça. Ela literalmente falou isso. Ela falou o seguinte. Então, pensamos que era hora de explicar nossos planos e como o processo de desenvolvimento e as atualizações estão nos guiando em direção ao nosso objetivo principal, que é deixar o jogo livre. Então, os objetivos, o objetivo mais importante deles é deixar o jogo livre. Mas antes de deixar o jogo livre, eles têm algumas coisas ainda pra desenvolver. Ou seja, eles estão terminando de finalizar algumas coisas no jogo pra depois, finalmente, deixar o jogo livre. Então, pessoal, só no comecinho do vídeo aqui já matou. Vai ficar livre em algum momento. Em algum momento vai ficar de graça, sim. Eu não sei se ela mencionou alguma data, mas ela literalmente falou que vai ficar de graça em algum momento. Isso é fato. E vamos continuar vendo o vídeo, né? Mas que vai ficar de graça, vai. Acredito que todo mundo entendeu o que ela quis dizer aqui, né, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui. E a gente vai ficar de graça. Não sei quando, mas vai ficar. Vamos continuar. Aqui, ó. As atualizações do ano passado foram uma preparação para o que está por vir em Bloxburg. Então, beleza. Alguns dos exemplos são atualizando alguns dos edifícios das cidades para preparar para a atualização do mapa. Ah, então eles estão atualizando alguns edifícios da cidade pra fazer uma atualização no mapa. Então, outra confirmação que nós temos aqui. Vamos ter, sim, uma mudança no mapa, tá? Eles estão mudando os edifícios ali pra mudar o mapa, beleza. Então, aparentemente, vamos ter uma atualização grandona no mapa. Retrabalhar as habilidades atléticas como um esforço. Ah, então ela não quer renovar somente a habilidade de atlético. Ela também quer renovar todas as habilidades do jogo. Legal, interessante. Introduzir um novo trabalho de hambúrguer e renovar no sistema de trabalho. Isso ela já fez, né? Já adicionaram. Introduzindo um novo trabalho de hambúrguer e revampar nosso sistema de trabalho, criando uma base para a base futura. E adicionando permissões granulárias para a família 3, mostrando a nossa comitência para fazer a experiência de roleplay mais imersiva. Esses são apenas alguns exemplos de como cada mudança foi um passo estratégico para melhorar o jogo. Temos o prazer de anunciar que estamos dando uma nova aparência ao nosso mapa. Ah, então vem mapa novo. Eles estão mexendo. Eu falei. Eu gravei vídeo, tá? Se você não acompanha o Tales Roblox, vai aqui, entra aí no canal. Gente, eu falei. Eu sabia que eles estavam mexendo lá, mas enfim, vamos lá. Expandindo seu tamanho e permitindo futuras expansões futuras com sua necessidade. Ou seja, eles vão aumentar o mapa. Eles estão planejando uma reforma geral no mapa. Eita! Ai, gente, bate uma ansiedade, né? Vamos lá. Também estamos adicionando um catálogo de casas pré-construídas no jogo. Finalmente vamos ter casas iniciais novas. Eles vão mudar as casas iniciais. Também estamos adicionando um catálogo de casas pré-built no jogo. Tive seu casamento de casas pré-construídas com um único clique. E... Ah, não! Ah, gente, eu entendi. Que legal! Gente, ah, que top! Eu acho que é isso, ó. Eu não sei se vocês conhecem o Brook... O Brook... Não. Não sei se vocês conhecem o Rolville. O Rolville, gente, tem uma opção lá. Que você consegue, tipo, comprar alguma casa lá, né? Tipo, do jeito que tu quiser. Se você quiser comprar uma casa luxuosa e tudo mais. Eu acho, gente, que agora eles vão adicionar outros tipos de casas, né? Que você vai poder comprar pra você ter no jogo. Ou seja, você não vai ficar limitado somente às casas iniciais. Você vai poder, talvez, comprar a casa. Vai poder escolher as características que você quer na casa. Talvez mudar alguma coisa na casa. Ou talvez, né? Que é o que eu sempre sou. Eu não sei se isso pode chegar. Mas eu adoraria que isso acontecesse. Que é... A gente, jogadores, poder vender a nossa casa pras outras pessoas. Mas muito legal, gente. Aparentemente, agora vai ter um catálogo de casas pré-construídas no jogo. Ou seja, vai ter uma grande variedade de casas que você vai poder comprar. Casas prontas que você vai poder comprar no jogo. Mas sei lá, tô despertando. Muito legal, gente. Isso é muito legal mesmo. Ai, nossa. Ah, então agora, quando você entrar no Bloxbug, futuramente vai ter um tutorialzinho te ensinando a jogar. Legal, interessante, legal. Gostei. Também estamos reformulando o nosso sistema de empregos. Fazendo com que todos os empregos se encaixem na mesma forma. Permitindo que você escolha o trabalho com o qual se diverte mais. Sem ter que se preocupar com o contra-cheque nos bastidores. Ou seja, isso é salário, tá, gente? Contra-cheque é salário. Então, aparentemente, eles estão fazendo algumas modificações nos empregos. Pra que no futuro você só... Não vai ter diferença. Tipo, não vai ter diferença de salário. A forma de trabalhar vai ser tudo parecida. Ou seja, você não vai precisar mais escolher o trabalho por conta do dinheiro. Que é o que normalmente as pessoas fazem. Escolhem aquele que paga mais. Você vai poder escolher aquele que você acha mais legal. Porque ambos vão pagar exatamente a mesma coisa. E ambos vão ter, entre aspas, né? A mesma... Forma de jogar. Não vai ter muita diferença de trabalho, de um trabalho pro outro. Vai ser tudo igual. Você não trabalha diferente. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Porém, o salário será o mesmo. E a maneira de trabalhar, por mais que sejam trabalhos diferentes, serão um pouco parecidas. Legal. Muito sim. Não vai precisar mais ficar nessa de escolher trabalho. Mas eu vou continuar na burguesia porque eu gostei mais. Mesmo mudando todas as profissões. Mas pode ser também, né? Que eu não sei o que eles pretendem fazer nas nossas profissões. Pode ser que eles mudem de uma maneira que fique mais divertido. Mas enfim, vamos continuar. Espera aí. Quê? Pois sabemos o quanto isso pode impactar no seu abrindo espaço para mais criativos. Pois queremos que todos mergulhem em Bloxburg, não importa de onde eles sejam. Ah, então eu acho que eles estão falando em questão a idioma? Eu acho que é isso. Daremos suporte total a mais alguns idiomas no futuro. Ah, entendi. Então, aparentemente, futuramente eles querem também fazer uma mudança ali na questão do idioma. Porque realmente, inclusive, eu até gravei um vídeo recentemente falando disso. Não sei se vocês pararam. Mas tem muita coisa que o nome não faz sentido traduzir no português. Então, eles querem deixar o jogo mais inclusivo. Então, eles vão começar futuramente a traduzir tudo ali para o nosso português. Não vai ficar mais um português todo estranho. Você vai saber exatamente ali onde encontrar as coisas. Vai ficar um jogo mais inclusivo para todos os idiomas que existem assim no mundo. E com o tempo eles vão ampliando, né, para outros idiomas assim que não são tão falados pelo mundo afro. Legal, interessante. Eu só fico perguntando quanto tempo que você vai demorar para chegar, porque eu sou ansioso. Eles vão expandindo lentamente para em breve tomar um jogo, tornar Bloxburg um partido global. Tá. Foram atrapalhadas por nossa equipe nos bastidores. Alongside our regular updates. Tá. Our team puts effort into not only making sure that every update is unique. Mas também seja um passo estratégico que gestiona a nossa visão para o jogo, tá. But it's also a strategic step towards our vision for the game. E mesmo que adoraríamos adicionar cada uma de suas sugestões ao Bloxburg, é isso, é verdade. Realmente, muitas pessoas pedem muitas coisas incríveis, mas vamos ver o que eles vão falar. Every single one of your suggestions into Bloxburg. Por exemplo, eu vou medir que você é um processo complexo. Sim. Game development is a complex process that requires time and maintenance. Tempo e priorização, tá. Então, pelo que eu entendi, eles estão dando prioridade para outras coisas que eles consideram mais importantes para depois eles darem prioridade para as coisas que a gente pede. Ou seja, eu acho que eles estão focando primeiramente em mudar o mapa, algumas coisas ali, né. Talvez mudar algumas construções, mexer nos pontos de trabalho, mudar algumas coisas ali para depois focar no principal ali, né, que é fazer o que a gente está pedindo. Eu acho que é isso. Carefully plan our path into going free to play. Aqui, ó. Embora tenhamos que planejar cuidadosmente nosso caminho para nos tornarmos livres para jogar. Ou seja, vai ficar de graça. Eles literalmente já disseram, a gente vai ficar de graça sim. Não tem data de quando que isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas vai. Vai ficar. É isso. While we had to carefully plan our path into going free to play, we are closer than ever into realizing this milestone. Rest assured that we also know your concerns about this huge... Tenha certeza de que também conhecemos suas preocupações sobre essa grande... ...mudança e temos trabalho e não abordá-las internamente. Apenas para... Mudanças e temos trabalho, não apenas para abordá-las internamente. Tá. O que ela quis dizer disso? É porque tem aquela polêmica, né, gente? Um monte de gente fica nessa. Ai, será que... Ai, o Bloxburg vai encher de hacker? Ai, os mandrakes vão vir para o jogo. Então, gente, ela literalmente falou o seguinte, ó. Tenha certeza de que também conhecemos suas preocupações sobre essa grande mudança. Que, no caso, é deixar o Bloxburg de graça. Então, eles estão cientes de que vocês têm muito medo dessa questão de mandrake, hackers, pessoas fazendo bugs. Então, eles estão cientes disso, tá, pessoal? E eles vão dar o melhor deles para quando o Bloxburg ficar de graça, eles vão estar preparados ali para o que for acontecer. Inclusive, nessa parte também. Então, pessoal, eles estão planejando tudo. O jogo vai ficar de graça, sim, em algum momento. Mas eles estão planejando para quando isso acontecer. Eles vão estar preparados para tudo. Para hackers, vão estar preparados ali para a melhor experiência ali para vocês, né? Por isso que está demorando tanto assim para ficar de graça. Então, se você tem medo, ai, o jogo vai ficar tóxico, isso e aquilo. Gente, eles acabaram de falar para a gente não se preocupar. Eles estão pensando nisso também. Eles vão dar um jeito, tá? A gente pode ficar tranquilo. Eu, particularmente, não me importo com isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que ligam para isso e ficam com medo do jogo ficar chato, ficar ruim, ficar tóxico, com muito hackers. Mas eles estão pensando nisso também. E estão fazendo, né? Estão planejando ali uma maneira de isso não acontecer no jogo quando ele ficar de graça, tá? Pois eles realmente melhoram suas experiências, tá? Aqui, ó. Pois eles realmente melhoram suas formas de rastrear e punir os planos. Ou seja, eles estão mexendo ali e devem estar mudando o sistema do jogo para identificar melhor quando a pessoa está usando algum bug, está usando algum hack. Então, eles estão mexendo ali, tá, gente? Então, futuramente, quando o Blocks Bug ficar de graça, provavelmente o sistema de segurança do jogo vai ser muito melhor que o sistema que tem atualmente. Ou seja, se alguém usar hack, eles vão descobrir com mais facilidade. Continuando. Hipotes, além disso, para aqueles que já compraram o jogo antes, podem jogar gratuitamente e iremos anunciá-los mais tarde. Como assim? Nós, mas recompensas exclusivas também. Ah! Então, gente, ó. Isso é legal, ó. Quando... Ela falou aqui, ó. Deixa eu ver. Para aqueles que já compraram o jogo antes, podem jogar gratuitamente e iremos anunciá-los mais tarde. Nós, mas recomp... Nós, mas recompensas exclusivas. Tá. Então, pelo jeito, quando o jogo ficar de graça, nós que compramos o jogo, gente, nós vamos ganhar alguma coisa, tá? Pelo que ela falou aqui, ela falou que ela vai anunciar futuramente. Eu acho que quando eles estiverem finalmente botando o jogo de graça, eles devem anunciar. Mas, pelo que deu a entender aqui, pessoal, quando o jogo ficar de graça, nós que compramos o jogo, vamos receber alguma coisa por ter comprado o jogo, tá? Então, não vai ser tipo assim, ah, ficou de graça, não vai ganhar nada. Isso é certeza, tá, gente? Você não vai ter o seu sobook de volta, tá? Mas nós vamos receber alguma outra coisa. Pode ser talvez um carro, ou alguma coisa, não sei. Mas ela deixou bem claro aqui que nós vamos sim receber alguma coisa. Como meio que compensação, né? Como agradecimento por ter comprado o jogo. Então, para vocês que ficam reclamando, ai, o que que eu vou ganhar? Ai, não vou receber o seu sobook de jogo? Se eu sou o sobook, você não vai receber mesmo, não. Mas alguma coisa a gente vai receber. O que que é? Não sei, porque eles ainda não informaram. Quero saber. Eu espero muito que seja um carro exclusivo, seria muito legal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você o que está por vir no futuro. Esclareceu bastante. E aqui eles estão divulgando o canal oficial, tá, gente? Mas enfim, gente, agora acabou, né? Acabou. Então, gente, algumas coisas que a gente descobriu nesse vídeo, que é muito legal. Quem comprou o jogo, quando ele ficar de graça, vai receber alguma coisa. O que que é? Ainda não sabemos. Eles estão finalmente planejando mudar o mapa, mudar todas as profissões. Finalmente vamos ter um mapa maior, né? Com novas construções. Muito legal. Vamos ter novas casas aí, que a gente vai poder comprar. Muito legal também. O jogo vai ficar de graça, sim. Finalmente tivemos essa resposta, gente. Finalmente, gente. Depois de anos, eles falaram, vai ficar de graça. Não temos uma data de quando isso vai acontecer. Mas finalmente nós tivemos essa resposta. E sim, o Bloxburg vai ficar de graça. Gostei, hein, gente? Eu gostei. Eu sei que muita gente não quer o jogo de graça, mas eu particularmente gostaria muito de ter um jogo de graça. Então eu fiquei feliz com essa notícia, tá, gente? Mas enfim. Legal. Vamos ter muitas mudanças aí no jogo. Se você quiser ver tudo de novo, né? Se você não viu alguma parte, é só começar o vídeo e ver de novo. Mas é isso, gente. Eles estão mexendo no mapa. Eles estão planejando muita coisa. Estão planejando um mapa totalmente novo. Eles irão aumentar o mapa e expandir o mapa, que isso é muito legal. Vai ter prêmio pra quem comprou o jogo quando o jogo ficar de graça. Eles estão se preparando pra deixar o jogo de graça. Então, essa coisa de hacker, bug e tudo mais. Eles estão criando o sistema ali pra ser mais atento ali nessa questão. Então eles estão desenvolvendo algo ali. Então quando o jogo ficar de graça, eles serão bem mais rigorosos com essa questão de hackers, bugs e tudo mais. Então podem ficar tranquilos. Mas, gente, muito legal. O jogo vai ficar de graça sim. E eles estão se preparando muito pra isso. Então não é... Ah, é algo que está sendo feito de qualquer jeito. Eles estão realmente planejando algo aí muito grande pra quando o jogo ficar de graça. Mas é isso, gente. Finalmente tivemos a resposta. E o jogo vai ficar de graça sim em algum momento, tá? Quando que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas, não sei, hein? Eu acho que vai ficar de graça depois que eles mudarem o mapa, tá? Eu acho. Não sei, mas eu acho que vai ser isso. Mas é isso, gente. Bloxburg vai ficar de graça. Esse é o vídeo pra que vocês tenham gostado. Lembrando, não sabemos quando que isso vai acontecer. E podem ficar tranquilos que eles estão preparando tudo pra deixar o jogo de graça da melhor forma possível. Então, calma, gente. Calma. Não fiquem desesperados, tá? E é esse vídeo. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal.